A aula pública aconteceu ao Bar Livre aos fundos do ginásio de esporte Joaquim Tramujas, discutindo os rumos da educação. Isso é algo inovador, algo inusitado para a nossa cidade e muito bem visto. Sabendo que com todas as repressões que nós estamos sofrendo, com a sociedade por vezes não apoiando, a gente ter a coragem, os estudantes terem a coragem de vir aqui a público e se manifestar contra de forma totalmente clara e plena como está sendo. Isso é incrível, realmente algo muito bem quiso, muito desejado há muito tempo. Há muito tempo o movimento estudantil vem lutando para conquistar esse espaço que é nosso por direito. A rua é nossa. Já que nós não temos espaço no Congresso, já que não nos ouvem lá no Executivo, lá no Plenário, então nem que seja nas ruas, então vamos ocupar as ruas. Para o professor Hermes, a luta não para por aqui, principalmente por parte dos estudantes. Em cada uma das ocupas que me permitiram a entrada, dá um nó na garganta, uma vontade de chorar. Por quê? Porque quantas e quantas vezes a gente em sala de aula falou para eles tomarem conta do destino, pegarem em suas mãos as questões de cidadania e correr atrás desses direitos. E é o que eles estão fazendo. Hoje nós temos aqui, desde o ensino superior, uma professora, doutora, que conhece a medida provisória a fundo dentro de toda a fundamentação teórica. E jovens que entenderam essa questão, como ela é nociva para a sociedade, em alguns dias. E estão reproduzindo e estão fazendo uma luta linda, uma luta maravilhosa. Então você que acha que esses movimentos não têm legitimidade, vá até uma escola dessas. Percebam como eles estão se apropriando desse espaço escolar. Isso aqui que está acontecendo em Paranaguá, no estado do Paraná e em breve no Brasil, é algo histórico. Por quê? Porque as escolas vão melhorar muito, mas não através da medida provisória do governo, mas pela ação desses estudantes, dessa moçada que está vindo para mudar o Brasil de verdade.